O corpo do mecânico José Matheus Ribeiro foi enterrado na manhã de hoje. Ele morreu depois de ser atingido por um veículo que caiu do elevador. Sabe aquele elevador que coloca o carro, né? E depois ele issa o carro, levanta o carro. Pois é, o carro caiu e acabou provocando a morte desse mecânico. Ele estava consertando o veículo quando aconteceu o acidente. O Marcelo Vidal tem mais detalhes pra você.